Ah, 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 eu já tô ficando leve mesmo sensual E nada tinha graça até você aparecer na minha vida Era difícil de tentar me libertar Te procurei pra esquecer alguém que não queria nada sério E na verdade tava afim só de zoar Rodei pela cidade procurando a liberdade Aquela loura que mais tarde tava afim de me aquecer E no fim de semana deu saudade Sempre no final da tarde eu vou correndo pra te ver Agora é a cabeça que não para de girar Girar, girar, girar Tento parar mas não consigo E tá difícil disfarçar Ah, 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 eu já tô ficando leve mesmo sensual Ah, 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 tô bebendo todas e quase pegando o grau E nada tinha graça até você aparecer na minha vida Era difícil de tentar me libertar Te procurei pra esquecer alguém que não queria nada sério E na verdade tava afim só de zoar Rodei pela cidade procurando a liberdade Aquela loura que mais tarde tava afim de me aquecer E no fim de semana deu saudade Sempre no final da tarde eu vou correndo pra te ver E aí Agora é a cabeça que não para de girar Girar, 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 girar Tento parar, girar, 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 girar Tento parar mas não consigo E tá difícil disfarçar Comigo! Ah, 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 eu já tô ficando leve mesmo sensual Ah, 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 tô bebendo todas e quase pegando o grau Oh, cachaça! Se eu pudesse eu matar valinho! Que que é isso, cara? Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto